Gente que vive nas ruas Tentando sobreviver Jovens viciados em drogas Vendo seus sonhos morrer Raças que são perseguidas Por credo, cultura ou cor Raças que querem igualdade Sem ter que sofrer tanta dor Porque, meu Deus, o amor se acabou Porque, meu Deus, o mal dominou Será que nesse mundo Ninguém sabe amar? Será que os seres humanos Só sabem odiar? Mães que criam seus filhos Vendo terror os levar Gênios que inventam as armas Que um dia irão nos matar Máquinas que cortam as matas Deixando florestas no chão Animais que são abatidos Até total extensão Até total extensão Porque, meu Deus, o amor se acabou Por que, meu Deus, o mal não dominou? Por que, meu Deus, o mal não dominou? Será que os seres humanos Só sabem odiar? Rios e mares morrendo Pragas e doenças fatais A terra precisa de ajuda Antes que seja tarde demais Guerras e fome crescendo Nações em alerta total O planeta pedindo socorro Pela paz universal 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 Pela paz universal